Olá meu amigo, muito obrigada por estar aqui. Neste tutorial acrílico, você vai aprender Flamingo Paint Easy. A surface que eu vou trabalhar é o MDF e na parte de cima eu explico como preparar o MDF para receber o acrílico. Be sure to check the video description, onde eu ofereci links de materiais que usados e o desenho. Para aqueles que estão novos aqui, bem-vindos! Neste canal eu compartilho pinturas como eu desenvolvo minha jornada. Se você pensar em se inscrever no mundo das cores, você está no canal certo. Vem comigo, vamos se inscrever no canal e se divertir no canal. Vamos entrar no processo. Com a pincelada, eu dou 3 estrelas para medir as cores para formar um gradiente entre elas. As soon as it dries, I repeat the process putting on other layers until I reach the desired tone. Here I already have the dry on the MDF. It may not be visible to you, but I will post the image for you to follow. From now on I will paint following the sketch. when going. Cont plutôt t familial, qui improvisate. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 vídeo